Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu separei uma dica muito legal de lettering para vocês. Mostrarei aqui o título que faremos hoje. Falei algumas adaptações no desenho e nas cores, tá? Mas a ideia principal é essa. E quais são os materiais que vocês precisam separar? Então, o caderno, lápis, borracha, uma canetinha preta, marca-texto nas cores que vocês tiverem em casa, fita crepe, tesoura, régua e lápis de cores. Então, vamos lá? Bom, primeiramente, vocês farão algumas medições no caderno, tá? Então, pularão cinco linhas, deixarão aproximadamente três centímetros nas laterais, pois é o espaço que precisaremos para fazer os desenhos. E aqui no meio, vocês vão deixar um espaço de dez centímetros para a escrita do título, tudo bem? Bom, já fiz o meu rascunho a lápis. E agora, eu vou pedir para vocês pegarem a fita crepe de vocês, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão medir, tá vendo que eu já deixei medido aqui, ó? Dez centímetros de fita crepe. Então, vocês vão colar a fita por cima da régua, fazer uma marcaçãozinha de dez centímetros e recortar, tá? Recortando, ela ficará assim, uma tira dessa forma para vocês, de dez centímetros, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa tira, a tesoura, e vão recortar ao meio, assim, tá, pessoal? De ponta a ponta. Feito isso, vocês vão ficar com uma tirinha assim, é a metade daquela, tudo bem? E o que vocês vão fazer? Então, fizeram as medições, aí vocês vão pular aqui, ó, uma, duas, três linhas. Na terceira linha, vocês vão colar, então, aqui no meinho, essa tirinha de fita crepe, vão passar o dedo bem suave por cima da fitinha. Aqui na ponta, vocês vão fazer uma dobrinha, tá? Para que ao final da escrita, fique fácil de puxar com cuidado, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou escolher o meu marca-texto, nessa cor, e vou escrever história. Então, vocês vão fingir que essa tira, ela não está colada aqui, vão escrever, normalmente, a palavra história. Vamos lá? Aqui embaixo, eu vou passar outra cor, aí vocês escolhem a cor de preferência. Colocarei aqui o azul. Vou pintar só a parte de baixo aqui da fita crepe, ó. Depois, vocês vão pegar a canetinha preta e fazer alguns pontinhos bem delicadinhos aqui também embaixo. Agora, o que que eu vou fazer? Delicadamente, essa dobrinha que eu fiz aqui, olha, na ponta, né? Da fita crepe, eu vou puxar. Puxem devagar, pra não rasgar a folha, tá, pessoal? Prontinho. Então, ficou aqui este meio, né? Onde não pegou, então, a minha canetinha, meu marca-texto. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha canetinha preta, a régua, e vou passar um traço preto aqui, olha. Aqui, separando a parte superior, então, da palavra, e a parte inferior, certo? E aqui no meio, eu escolhi povos indígenas, a minha palavra pra dar neste exemplo pra vocês. Então, eu vou passar a canetinha, já deixei meu rascunho pronto, né? Usei uma letra bastão, vou, então, passar a canetinha por cima. Tudo bem? Então, ficou em destaque o tema que será tratado na aula, ou no meu trabalho, tarefa de casa, e história ficou escrito por baixo. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e desenhei um índio aqui, e desenhei uma índia aqui. E agora, eu vou passar a canetinha preta por cima deste meu desenho. agora, pessoal, eu vou pegar uma canetinha de pontinha mais fina pro troço ficar mais delicado. E aí, eu vou pintar pra deixar ele mais bonito ainda. aí, vocês vão fazendo o acabamento de vocês, tá bom? E aí, pessoal, gostaram das dicas de hoje? Espero que sim. Vou mostrar, então, pra vocês os dois títulos. Esse foi o apresentado no início deste vídeo e o que fizemos no lettering de hoje. são várias as possibilidades de cores e de desenhos. Então, vou deixar um desafio pra vocês. Façam em suas casas, compartilhem conosco nas redes sociais da escola, tá bem? E espero vocês na próxima semana. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.